Como baixar a mod de Minecraft Java, que é o Minecraft PC para o celular? Bom, primeiramente, acho que tem alguma coisa que eu não diga. Você só sai do seu Minecraft, vem aqui na Google Play e pesquisa. Minecraft, 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 addon, java, editon. Aí, vocês baixam o seu aplicativo aqui. Se você já instalou o seu bagacete, vocês cliquem em abrir. Aí, você baixe qualquer Java que vocês querem. Se no seu celular parar de travar. Aí, se você escolhe qualquer mod de Minecraft Java, eu escolho esse daqui. E depois, galera, só para avisar vocês, galera, vocês precisam de... Vai clicar no botãozinho download, entendeu? Vocês precisam clicar no botãozinho download. Por que o meu está escrito loudmcp? Porque eu já baixei esse mod aí. Então, vocês cliquem no botão de download aí, alguma coisa que está escrito. Aí, vocês... Esperem instalar o bagulho aí. Aí, se instalar você, vocês cliquem aqui. Ninguém abriu. Clique no IS. Pronto, gente. Aí, já baixou o seu mod aí. O meu... Eu já tinha baixado antes esse mod aí. Então, você... Então, se já baixou aí o seu mod aí, você clica aqui em opções. Desce o bagulho aqui. Vem aqui em recursos globais. Meus pacotes. Se o meu celular parar de travar. E vocês... Ativa tudo... Todos esses mods aqui, porque senão não vai. Pronto. Se você já mexeu aqui nos bagulhos... Agora... Agora vocês têm que sair aqui. Você sai das opções. Tá travado um pouco aqui. Pronto. Você tem o seu Minecraft Java. Só que... Tomem cuidado, galera. Porque... É meio bugado esse aplicativo. E se... E se vocês quiserem jogar no jogo online... Clique... Clique em aqui. Pronto. Você vai estar procurando o seu jogo online. Aí... Aí... Aí vocês clicam aqui. Se vocês quiserem jogar no jogo online aí. Só que... É meio bugado. Quando vocês clicam no novo mundo aqui. Criar um novo mundo. Aqui, ó. Vai ficar os botões em cima. Então, tomem cuidado aí. Que é muito bugado. Então... Então... É isso. Esse é o tutorial de... Como jogar o Minecraft Java. Só que tem algumas coisas que ainda é a mesma coisa. Porque... Não. Não sei. Mas isso foi tutorial... Como deixar o seu Minecraft Mobile igualzinho ao Java. Que na verdade é um mod, né? Então... Se vocês quiserem sair... Do Minecraft Java... Vocês vêm aqui em opções. Descem aqui. Local de armazenamento de arquivo. E cliquem em... Aplicação. Não. Na verdade é eterno. Vocês cliquem aqui no botão eterno. Vai travar seu celular do nada assim, né? Pronto. Aí... Se você tem seu Minecraft normal. E se vocês quiserem ler o Minecraft Java... Java. Se você já baixou... Se você já baixou esse mod... Se você já baixou esse mod... Se você já baixou esse mod aí... Você... Eu acho que eu já... Eu acho que eu já... Ah, tá. Puxi. Peraí, gente... Peraí, gente... Gostar daí... O gato... Por caramba...